A região da 44 é uma das mais conhecidas e importantes. Por aqui, passam cerca de 50 mil pessoas só aos finais de semana. Na economia, a região movimenta mais de 700 milhões de reais por mês e gera 150 mil empregos diretos. Toda essa importância foi tema de debate aqui na audiência pública promovida pela Comissão de Turismo. Parlamentares, autoridades e também lojistas falaram sobre os desafios e o fomento do turismo na região, que comporta mais de 20 mil pontos de vendas. Nós estamos buscando a expansão e enfrentar os desafios desses empreendedores que dão suas vidas, que trabalham muito em prol da melhoria da qualidade do turismo de negócio no nosso estado de Goiás. Nós pensamos em vários municípios que atuam com confecção, trazendo a moda goiana, trazendo para Goiânia e exportando para vários estados. Durante a reunião, o presidente da Goiás Turismo, órgão ligado ao governo do estado, trouxe um balanço do que já é feito para promover o turismo na 44. Eu entendo que Goiás Turismo, nesse processo, acompanha a promoção. A gente já tem levado a 44 como um dos grandes povos do Brasil, se não o maior de moda hoje do Brasil. A gente está com um projeto a nível de estado, também, de dar pequenas oportunidades para as confecções e colocar isso não só em Jaraguá e Itacoaral, mas em outros municípios também. A Associação Empresarial da região da 44 falou sobre a importância dos lojistas e camelôs para a economia goiana. Uma região que cresce a cada dia, uma região que traz emprego, que traz turista de compra, que faz desencadear na cidade um turismo além da de compras. Porque aquele que chega de alguma parte do Brasil para fazer suas compras, ele acaba ficando dois, três, quatro diárias em Goiânia. Isso acaba levando ele para restaurantes, para bares, enfim. Acaba levando o turismo de compra, além de compra, para a cidade como um todo. A gente está lá fazendo um trabalho com os trio elétricos, com os carros de som, que vem ajudando cada dia mais o comerciante a vender, todos os turistas, passando informações.